Flávio, olha a caneta do Flávio. Senhor Presidente, senhoras e senhores. Senhor Presidente, eu estou retornando hoje a essa casa porque depois, todos sabem que eu participei da campanha eleitoral municipal aqui do Rio de Janeiro e foi uma campanha difícil, todos podem imaginar o que é enfrentar toda essa máquina e eu tinha já programado tirar 10 dias de saída do Rio de Janeiro pedindo licença sem remuneração, que deveria ser prática quando a pessoa não está aqui ausente, quando não está aqui presente não é isso que acontece, lamentavelmente, mas retornei agora, retornei hoje. E quero dizer, Presidente, que nesse tempo que eu precisei ficar fora eu perdi a audiência pública do dia 8, por isso não estive presente a audiência pública que diz respeito à entrega do Maracanã, à iniciativa privada, senão eu estaria lá, evidentemente. Fiz um pronunciamento aqui nessa tribuna há 13 dias falando exatamente sobre a situação do Maracanã e naquele momento, V. Exª presidia a sessão, inclusive, eu disse que ninguém sabia quem ia ganhar a concessão do Maracanã e eu brinquei dizendo que quando a gente não sabe, quando o sujeito é indeterminado, a gente marca um X, porque não sabemos quem é que vai ganhar. Então, o sujeito indeterminado se define como um X. E era ali, evidentemente, uma provocação. Isso eu fiz há 13 dias, porque já circulavam informações de que o grupo do seu Eike Batista já negociava com o governo todo o seu projeto de privatização do espaço do Maracanã antes da abertura de qualquer licitação, antes de qualquer pronunciamento público. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Ainda não está oficializado que será entregue ao seu Eike Batista. Mas, suspeita-se que o interesse sobre o Maracanã, que de longe não é um interesse esportivo, que não é um interesse pela cidade, diz respeito aos interesses do senhor Eike Batista. Presidente, uma audiência pública, é importante esclarecer isso para quem nos assiste, essa audiência pública só aconteceu porque ela é uma obrigatoriedade legal. Se não tiver audiência pública, não pode haver a concessão. Se não tiver audiência pública, não pode haver a privatização. A audiência pública é um marco legal, tem que acontecer. Foi assim a do metrô, e nós estivemos lá. E foi uma vergonha o que aconteceu no metrô, e eles repetem esse modelo agora no Maracanã. Fazem algo pro forma, fazem algo para dizer que fizeram uma audiência pública, para constar que houve uma audiência pública, mas a audiência pública, presidente, você tem que ouvir o que a população quer. E eu tenho certeza absoluta que, se a população do Rio de Janeiro for consultada, será contra o que acontece hoje com o Maracanã. A população do Rio de Janeiro não será favorável à destruição de uma escola pública, a Frader Reich, não será favorável à destruição do Museu do Índio, não será favorável à entrega do Maracanã ao seu Henrique Batista, porque não é o que nós queremos para o Maracanã. O Maracanã é um templo cultural do futebol e do esporte. É assim o seu parque aquático, é assim o seu centro esportivo, é assim o próprio estádio Mário Filho. Não tem sentido a entrega do Maracanã desvirtuando completamente a sua própria função. Está se pensando o tempo inteiro o negócio, porque o Rio de Janeiro, presidente, virou um grande negócio. O Rio de Janeiro virou um grande esquema, onde o dinheiro fala mais alto que a lei, onde o dinheiro fala mais alto do que o interesse popular, onde os negócios falam mais alto do que o interesse público. E é isso que está em jogo, e é isso que essa casa não pode permitir. É inimaginável o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, e eu vou dar dois exemplos, um deles o Maracanã, e o outro é o campo de golfe, que agora ninguém fala. É um escândalo o que a prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo. Na Barra da Tijuca, você tem um terreno, que é um terreno privado, em disputa judicial, tem um litígio. Esse terreno está sendo anunciado como o futuro terreno do campo de golfe. Já tem uma estação do BRT, que se chama Golfe Olímpico, estação Golfe Olímpico, em frente a esse terreno. Tem uma estação já do BRT. Esse terreno vai ser construído o campo de golfe. O prefeito se antecipa, não vamos gastar um centavo. Não é verdade. Não é verdade. O campo de golfe será construído por 60 milhões. E o dono do terreno, ou um dos donos que se diz dono, que é o seu Pasquale Mauro, conhecido do Rio de Janeiro, conhecido da Barra da Tijuca, e mais conhecido ainda do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, esse senhor vai ganhar como contrapartida, porque é no seu terreno, a construção, supostamente seu terreno, a construção de campo de golfe, a liberação do gabarito de outro investimento privado que ele tem, a mudança de seis andares, de um limite de seis andares, para 22 andares, onde ele vai construir 23 prédios. O que ele vai ganhar de lucro com isso é muito mais do que o que se vai gastar na construção de campo de golfe. Então o que está em jogo, a tacada que está em jogo, não é do golfe olímpico. O que está em jogo é grana, é negócio, é especulação imobiliária. É isso que está em jogo no Rio de Janeiro. Olimpíada e Copa do Mundo serviram e servem como álibis para grandes negócios, contrários aos interesses públicos. Ninguém em sã consciência é contra a Olimpíada ou contra a Copa do Mundo. Não somos contra, por quê? Porque imaginamos que uma Olimpíada e uma Copa do Mundo vão trazer investimentos. investimentos que nós vamos poder ter uma cidade melhor, um estado melhor, investimentos que vão poder melhorar nossos hospitais, investimentos que vão poder melhorar nossas escolas, que vão nos dar mais acesso à cultura, que vão melhorar a nossa mobilidade, que em dia de chuva está um caos, como hoje, por exemplo. Então, somos favoráveis a grandes investimentos para que a vida das pessoas melhore. Mas não é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo. São negócios de interesse privado dentro do espaço público. É isso. É disso que se trata. O Maracanã vai destruir um museu, um museu do índio, que eu tenho certeza absoluta, qualquer estrangeiro, que é só estrangeiro que vai assistir jogo de Copa do Mundo pelo preço que está, qualquer estrangeiro gostaria de visitar um museu do índio reformado, ao lado do Maracanã, que aliás é anterior ao Maracanã, não faz sentido. A própria FIFA, a própria FIFA disse que não precisa destruir. A própria FIFA falou, não queremos que destrua o museu. Não precisa. Mas o governo quer destruir porque quer agradar o seu Ayke Batista. É isso que está em jogo. O Ayke Batista é o mesmo que empresta avião para todo mundo do governo. É o mesmo. Então, essas relações nebulosas entre o público e o privado é que vão conduzindo as decisões governamentais sobre Copa e sobre Olimpíada. porque é isso que está em jogo. Então, não se trata, presidente, de ser oposição ou não ser oposição ao governo, de fazer uma fala nesse momento pautada por sermos ou não oposição. Não é isso. Não é isso. Ótimo que tenha Olimpíada, ótimo que tenha a Copa do Mundo. Agora, a reforma do Maracanã. Nós já gastamos uma quantidade enorme de dinheiro para reformar tanto o centro esportivo quanto o parque aquático como o próprio estado do Maracanã. Dinheiro público investido ali. E a solução, depois de todo esse dinheiro público, é entregar para a iniciativa privada para ter uma função diferente daquela que a população, inclusive, discorda, que são shows, eventos. O Maracanã não é um templo disso. Existem outros espaços no Rio de Janeiro para que grandes shows e eventos possam acontecer. A população acha que o Maracanã é um templo do futebol e assim deve ser preservado. A população precisa ser consultada, presidente. E não é através de uma audiência pública fajuta, mentirosa, que foi feita no dia 8. Não é isso que a população está aceitando. Então, essa pauta e esse debate precisa ser feito. Eu acho ótimo que a Assembleia consiga aprovar aqui, e eu espero que esse é um debate que a gente vai travar, porque, enfim, tem assinatura, tem que ser publicado, tem que ser votado, um plebiscito. E que se organize um plebiscito. E não só sobre o Maracanã, mas sobre todos os destinos desses investimentos que estão aqui acontecendo, presidente. Porque não tem cabimento. Por que a escola Friedenreich será destruída? É uma escola que tem resultados excelentes. É a quarta melhor escola do Estado no próprio resultado do IDEB. Uma das melhores do país. É uma escola com acessibilidade. É uma escola que os pais têm orgulho da escola. Vieram aqui na Assembleia, vieram no meu gabinete. Eu vou visitar a escola, deputado Janeiro, vou visitar a escola, vou convidar outros deputados federais para que a gente possa visitar. Essa discussão, eu me nego, presidente, eu me nego a começar a fazer debate do melhor lugar para levar a escola. Eu não vou aceitar esse debate como dado. A escola não tem que sair de lá. A escola não tem que ser destruída. A obra do Maracanã tem que ser adaptada à manutenção da escola. Destruir uma escola para fazer um estacionamento, para melhorar o acesso aos grandes shows que vão acontecer no Maracanã, isso é vergonhoso. E você vê qual é o país com o mínimo de seriedade, com o mínimo de vergonha na cara, que destrói uma escolha ou um museu para construir estacionamento? Qual é o país que tem a coragem de defender isso? Não tem? Então, a população, quando reage, quando a população vai na audiência pública e reage, está reagindo porque não há espaço de diálogo. Não estou com isso defendendo que se jogue cocô, que se jogue isso, que se jogue aquilo. Enfim, não é essa a pauta? Evidente que não. mas a tensão e os conflitos são fruto da falta de diálogo. Não há canal de diálogo, porque um governo que faz negócios não é um governo que sustenta o debate democrático com o conjunto da população. Não consegue. Por isso, precisa fazer as coisas de forma atabalhada, precisa fazer as coisas de forma autoritária, precisa passar por cima de todo o procedimento legal para que esses negócios aconteçam. é inadmissível que a prestação de contas de algumas campanhas se dê à luz de tanto sacrifício da população e do próprio Rio de Janeiro. Não dá. É muito sério o que está acontecendo. Nós não vamos aceitar que o Maracanã seja moeda de troca para favores políticos dentro do Rio de Janeiro. Não pode. E, além do Maracanã, existem outras pautas e eu quero, por isso, alertar os deputados. Tem o campo de golfe. Nós temos uma série de investimentos no próprio Parque Olímpico onde 80%, 80% do terreno do Parque Olímpico depois da Olimpíada será entregue para a especulação imobiliária. Por isso que querem tirar de lá a Vila Autódromo. Por isso que não aceitam que a Vila Autódromo, que é uma comunidade que já está lá há décadas, continue lá porque o interesse é da especulação imobiliária e a especulação imobiliária não pode estar próximo a favelas que não tem nenhuma população em risco. Então, é inadmissível que por trás do discurso do investimento de Copa do Mundo de Olimpíada se tenha na verdade um processo absolutamente elitista tanto da concepção da participação quanto da cidade. A primeira coisa que fizeram na reforma do Maracanã foi acabar com a geral. Foi a primeira coisa que fizeram. Era uma exigência da FIFA. Você podia perfeitamente, para concluir, presidente, você podia perfeitamente não utilizar a geral nos eventos esportivos internacionais e no campeonato regional voltar com a geral que era um espaço democrático. Por que não? Não, mas acaba com a geral e constrói o camarote. Isso é um retrato do que acontece com o esporte e um retrato do que acontece com a cidade. O processo de elitização do espetáculo é também acompanhado de um processo de elitização da cidade através da política de remoção, através do controle armado de diversos territórios. Você tem hoje um processo de um Rio de Janeiro caro, cada vez mais caro, cada vez mais elitizado e atendendo a negócios. Nós gostamos do Rio, nós queremos Olimpíada, queremos investimentos, mas nós queremos isso com democracia, com participação e para que as decisões públicas, presidente, possam atender ao interesse público e não as negociatas hoje tão fortes e tão determinantes no governo do Rio de Janeiro. Obrigado.